Bom dia pessoal, então seguindo a tradição né, pedal aí de madrugada né, quer dizer madrugada, 6 horas da manhã, o sol tá nascendo agora e a tradição é pedalar em um dos dias mais frios do ano né, que é o que tá acontecendo hoje, hoje tá mais ou menos 6 graus aqui em Blumenau, acho que não vou pegar a geada aí no caminho, mas vamos ver se a gente encontra algum resquício aí de geada hoje, beleza? Então vou tá indo ali pra região do 13 de maio, um dos lugares mais bonitos aqui da região, tem uma cascata aí na beira da estrada e vamos ver. Ó, não tenho certeza, não consigo chegar até lá, mas parece que é a geada, tá bem branquinho ali, olha só esse visual, e realmente tá bem frio, aí torcendo pro sol sair logo pra esquentar um pouquinho, ó lá. E aí Música Agora cheguei aqui no braço do sul, agora falta pouquinho, lá o fundo dos morros de Jaraguá do sul. Música Olha só. Missão concluída. Ali é uma casa em chamel, né? Casa Zingas. E aqui é a estrada dos carroceiros. Um lugar muito bonito mesmo, né? Não tem nem o que dizer, né? Olha só. Música E é isso aí. Agora é hora de voltar. Música 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 Música